bom dia califa bom dia los angeles olha aí o que a califa fez deixou o território marcado aqui na garagem do leandro recebeu a gente esses dois dias aí em los angeles irmãozinho valeu mesmo suporte muito obrigado o born free não seria a mesma coisa sem a companhia de vocês com a galera que foi lá super gente boa a gente curtiu o evento e conhecê-la garage company também com vocês foi show de bola valeu mesmo suporte esses momentos com certeza a viagem só de estar aqui com vocês e só bagunça que a gente fez a viagem já tá paga já tá garantida já valeu mesmo precisar da gente tamo junto valeu leandro sempre agarrafamento segunda de manhã cedo será que a gente pega um corredorzinho claro né estamos na califórnia califórnia a princípio pode corredor o pessoal já certa que beleza e hoje vamos para nevada e lá a princípio não pode corredor então aproveitar hoje saindo de los angeles pela 5 sentido leste agora vou virar a 605 sentido norte exatamente essa faixa ali que virá na frente do caminhão cada seta é uma faixa e a 605 nós tá pintado no chão tem que pegar exatamente a pista que você quer pela certa lá de cima da placa é fácil eu vou dar aqui só não pode vacilar porque quando vira a faixa contínua e já não pode mais trocar de fácil 605 norte aqui mesmo tá vendo ali já é o sul como é que eu vou fazer a virada daqui para lá tem que estar na faixa correta muitas rodovias em los angeles gigante a cidade galera a droga um monte de óleo aqui saindo do motor não sei o que aconteceu acho que a gente queimou a junta queimou a junta do do cabeçote talvez não a gente tá vendo esse óleo não a gente tá vendo esse óleo droga ali ó na base do tuche saiu um parafuso e a junta abriu ó pior que é um parafusinho que eu não tenho olha lá ó tá vazando óleo pra tudo quanto é lado agora deve tá jorrando óleo pra cima ali e aqui é perigoso só acho que eu consegui parar debaixo dessa ponte é um parafuso que eu não tenho mas eu vou tentar pior que a junta saiu lá cara a junta saiu vou tentar apertar reapertar esse aqui nossa que droga tá vazando muito óleo galera não dá pra continuar assim vou esperar um pouco pra mexer que ali tá muito quente vazou muito óleo quente no motor começou a bater um tuchinho mas desliguei e fiquei neimado aqui porque faltou óleo lá em cima mas vou tentar reapertar o terceiro ali que tá frouxo também acredito que vai diminuir muito o vazamento pra gente chegar em algum lugar a menor chave que eu tenho é 3 oitavos e aqui é 1 quarto tá vendo? não cabe ó o que caiu foi aquele lá ó e esse aqui afrouxou vou apertar esse com a LK de pressão e comprar a chave 1 quarto e o parafuso e a junta né porque a junta acho que cuspiu fora a junta acontece chove eu largando parafuso e juntas por aí olha pra caralho tem um all really a 7 minutos daqui botei no GPS vamos ver quantos quilometres que vai dar e aí eu vou lá tento comprar a chave de 1 quarto e o parafuso aí pertinho dá pra ir até vazando óleo 5 quilômetros 5 quilômetros e também depois do all really tem uma tem uma auto zone quer ver? auto zone olha o really aqui o really e auto zone 6.2 quilômetros se embora lá vamos ver se está vazando né? vamos quicar ela e ver o nível do óleo também o nível do óleo tá bom é pra gente chegar lá vamos rápido é só fumaça não tá vindo óleo não e o tucho não tá batendo tá show tá saindo fumaça só pelo buraco do parafuso né bom dia bom dia Califórnia bom dia Califa bom dia Califa eeee fuvaceira tá vazando tá vazando tá vazando sim tem que apertar os outros ó tem que comprar a chave pra apertar logo os outros ali que cheirinho bom de óleo é que cheirinho bom de óleo segundo chove eu stop come on guy hehehe 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 oh oh really hehehe 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 tem soquete também mas o soquete é hexagonal sextavado tá vendo é preciso do estriado que é esse aqui ó ó será que tá vazando óleo agora ó ó ó esse de trás aqui ó eu não conseguia pegar com alicate de pressão com alicate de pressão não entrava assim tá vendo então com a chave ó pra ver que ele tá frouxo ó essa é uma um quarto twelve point ó agora tá apertado o lado de trás também deve tá solto e eu tirei um da frente agora a gente precisa arrumar um igual a esse aqui e de repente uma junta também porque olha aqui ó um pedaço da junta ó agora onde eu vou arrumar um papel de junta pra fazer essa junta vou ter que descobrir aí fui lá o brother achou o parafuso só que ele é dourado e a cabeça é meio não sei se é oito milímetros ou se é polegada mas eu tenho essa chave aí aproveitei e comprei as arroielazinhas douradinha também vai ganhar presentinho e aproveitei ó tem papel de junta a junta ela foi sacrificada mas aí eu corto uma põe lá na posição e fecho papel de junta aqui ó timing cover timing cover ok mas funciona ó FIBER SID 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 Então ó a chave foii 10 dólares O... a junta 9 dólares as... às... é... as... as arvelas né 4,50 e os... parafusos 4,50 também No total só gastei 29 dólares caramba califa tá ficando cara esse passeio em você vai dar uma paradinha se eu ficar gastando 20 dólares qualquer paradinha aí por fora olha que eu vou ter que completar o califa o califa aí ó couve perfeita a arruelinha o que show pessoal tirei aqui ó a capa da das varetas da adianteira e a traseira a vareta tá ali exposta e tentei levantar aqui já liguei a lanterna e vi que a junta tá íntegra só saiu um pedacinho pequenininho que era aquele pedacinho que tava aqui da ponta mas a junta tá íntegra então só vou fechar aqui botar os parafusos e vamos seguir viagem comprei comprei isso aqui na verdade à toa né que ia ser complicado ali eu teria que tirar a vareta para encaixar o papel de junta né então ao invés de guardar o papel de junta e fazer isso nessa manutenção um pouco mais pesada que eu fiz falei ah estou nos estados unidos aqui é a terra de você devolver as coisas vou trocar foi ah não vou devolver não vou trocar aí troquei ó pelo ultra gray gasket maker high torque aí vamos fazer a rr de toque em rave brecha application rave brecha application califa então o que eu vou fazer a junta tá na posição vou passar um pouquinho de silicone ali fechar o parafuso e é isso eu vou botar só um pouquinho galera só um pouquinho terminando aqui devolveu a capa da vareta pronto dá limpeza aqui a carifa vai ficar bonitona agora parafuso dourado vamos limpar bem eu vacilei galera só porque eu vi que tava com óleo aqui ó aí eu achei que era desse parafuso mas não era já tava vazando lá escorrendo aqui atrás e vim aqui ó tá vendo como é que acumula ali aí eu falei ah esse parafuso aqui mas aí eu vi que ele tava tava bem apertado tinha que ter dado mais atenção atenção vacilei agora vou ter que fazer um reaperto geral nela não é porque se se um soltou pode ser que só tem outro bom então fechar aqui capa do acesso e é isso é mais um dia normal para o proprietário de raliseio apertando o parafuso contendo vazamento de óleo afinal os parafusos afrouxaram as juntas abriram essa é a shovel rádio e aí 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 O pessoal da loja é muita gente boa Me deu papel Pra limpar a mão e claro limpar a moto Tá tudo sujo aqui de hora E provavelmente daqui a pouco a gente vem limpar A poça que fez ali na outra vaga E nessa vaga aqui Marcamos o território com gosto dessa vez Consumiu mesmo Consumiu não né Jogou pra fora Então vamos botar aqui meio litrinho De repente vai pegar até mais meio litro Caramba Só rodei aqui uns 6km vazando Vou ter que comprar um litro Para rodar um deserto hoje E aí E aí E aí O que é isso?